A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, instituiu 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena. E hoje aqui em Brasília, representantes dos agricultores familiares e do governo se reuniram para discutir melhorias para o setor. Há 12 anos o agricultor familiar Idalécio Barbetta montou essa pequena feira dentro de um restaurante em Brasília. Tudo o que é vendido aqui vem da horta dele. Produtos orgânicos, sem agrotóxicos e mais saudáveis para os consumidores. Colhe sempre na véspera e traz um produto bem diferenciado do convencional, que às vezes atravessa vários estados para chegar no Ceasa e é se pulverizado através de terceiros que entrega para um verdureiro que mais uma vez demora mais uns dois, três dias para chegar no prato consumidor e aqui é direto. O negócio deu tão certo que Idalécio conquistou clientes fiéis. A gente sabe da procedência, que realmente é orgânico, o sabor é diferente, enfim. Eu tenho criança pequena, então tento ter uma alimentação saudável em casa, sem agrotóxico. Eu confio no trabalho dele, eu o vi praticando, então eu compro dele. Eu gosto de comprar com as pessoas que eu tenho certeza que é orgânico e ele é uma delas. A agricultura familiar está cada vez mais presente no prato do brasileiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 70% do que é consumido no país é produzido pelos agricultores familiares. De acordo com dados do IBGE, existiam no Brasil, em 2006, mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Desse total, quase 4 milhões e meio eram classificados como propriedades de agricultura familiar. E para garantir políticas que permitam que esses agricultores continuem trabalhando, gerando renda para suas famílias e também alimento de qualidade para a mesa do brasileiro, representantes e especialistas do setor se reuniram hoje em Brasília. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, afirmou que o país é referência mundial quando o assunto é agricultura familiar. Agricultura familiar são aquela produção numa terra mais repartida, são os pequenos produtores que marcam a história do nosso país com muita força. A FAO, reconhecendo isso, não só no Brasil e em vários países, toma a iniciativa de marcar 2014 como o ano internacional da agricultura familiar, exatamente para estimular o debate de como construir políticas públicas que fortaleçam economicamente esta estrutura fundeira mais repartida, esses milhões e milhões de homens e mulheres que em terras menores produzem alimentos para o nosso povo, produzem mais justiça e produzem mais dinamismo regional.